Tá ligado, esculacho, enfermeiro, emisilão A mistura que estourou na praça Segura que é o ferrimeiro Menina, tu tá safada Menina, tu tá sapeca Vou botar meu papo fora Porque essa é minha meta Já que tu é safadinho Então kika kpk Kika kpk Senta kpk Kika kika kikatu Kika kpk Kika kpk Senta kpk Kika kpk Senta kpk Senta kpk Senta kpk Senta kpk Menina, tu tá safada Menina, tu tá sapeca Vou botar meu papo fora Porque essa é minha meta Já que tu é safadinha Então kika kpk Kika kpk Senta kpk Kika kpk Kika kpk Kika kpk Senta kpk Kika kpk Kika kpk Senta kpk Senta kpk Senta kpk É só buceta, é só prequeta, o favelão é o paraíso